Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. Sejam bem-vindos a mais um vlog literário da minha semana. Que livros eu vou ler essa semana? Não faço ideia. Mas vocês gostam dos vlogs, eu gosto de gravar os vlogs, então aqui estamos. Hoje é segunda-feira, meio de 27, eu já dei aula de manhã, eu já gravei cinco videoaulas agora também, e daqui a pouco eu vou almoçar, e logo em seguida eu tenho reunião, e aí eu tenho que editar as videoaulas, começar pelo menos, e aí a noite eu dou aula de novo, ao vivo, enfim, ao vivo pela internet, né? Enfim, loucura. Enfim, agora eu tô aqui vendo as tags que vocês sugeriram pra mim lá no meu Instagram, pra eu gravar, pra eu gravar o vídeo que vai ao ar quarta-feira, que vai ser uma tag. Então se você tá vendo esse vídeo domingo, esse vídeo já foi ao ar na quarta-feira. Eu tô aqui escolhendo, não sei qual vai ser ainda, e é basicamente isso. Antigamente, nossa, antes de eu ganhar isso, muitos anos atrás, o canal é velho, gente, o canal é velho. Eu gravava muitas tags, muitas. Basicamente o canal era só tag literária. Então várias das tags que vocês comentam aqui embaixo até, ou me mandam pro Instagram, eu já gravei. Só que eu gravei há muitos anos atrás. Mas tem uma playlist aqui no canal com todas as tags e desafios literários que eu já gravei. Então é só você dar uma olhada aqui no canal, que tem várias tags que eu já gravei. Várias tags. Então eu tô sempre procurando tags novas, só que nem sempre aparece. E às vezes eu crio, já criei algumas tags também originais. Mas, enfim, é isso. Eu tô aqui procurando uma legal das que vocês indicaram, e que eu não tenha gravado ainda. Porque vocês indicaram várias legais. Mas aí tem que ver se eu não gravei. Porque às vezes tá com um nome diferente na tradução, então eu tenho que assistir todo o processo pra poder achar uma que eu não tenha gravado. Uma das tags que pediram é meio que pra julgar as leituras de vocês. Tipo assim, ah, fulano deu x estrelas pra um livro que eu dei x estrelas, y estrelas. Eu não acho muito legal não. Assim, deve ser legal assistir, mas eu não me vejo fazendo isso, porque eu acho a leitura é uma coisa tão relativa. E assim, não sei. E a outra, pediram pra eu gravar a torre de livros. Eu tenho quase certeza absoluta que eu já gravei. Inclusive, estou abrindo aqui meu canal enquanto falo com vocês, porque eu tenho quase certeza absoluta que eu já gravei. Gente, eu já gravei muita tag nessa vida. Ó, Isabela Lopes. Playlists. O problema não é as playlists, é a lentidão da minha internet. Tags. Eu já gravei 157 tags. Faltam-me palavras pra descrever. Já gravei playlist. Já gravei tag de High School Musical, de Dem Lovato. O forninho caiu. Senhora, volta aqui. Nanananão. Pijama. Cinco livros em inglês. Inverno literário. Eu criei essa. Colecionador de livros. The Book Shuffle. Tá, mas eu quero ver se eu já gravei a de Torres. Mas aí seria desafio, né? Já gravei. Seis anos atrás. Está lá no blog. Está como desafio. Torre de livros. Tem... Tem seis anos que eu gravei. Eu vou reassistir meu vídeo. Vai que eu faço uma versão 2.0? Eu vou super regravar essa tag. Primeiro que eu só tinha um estante. E hoje em dia, como vocês bem sabem, eu tenho três estantes. Assim, uma bagunça de professora. Então, eu ponho a mão na frente da câmera. E eu pus a mão na frente da câmera nesse vídeo. É tipo... É Isabela Lopes e Isabela Verso. Gente, minha estante era bebê. Já tinha muito livro. Já estava precisando de uma segunda estante. Porque tem livros na frente de livros. É listo você reparar. Gente, é de abril de 2014. Eu ainda estava no meu primeiro apartamento da faculdade. Porque depois eu mudei para uma kitnet. Então, assim, gente... E aí eu falo assim, gente, 20 livros? O que a pessoa que criou essa tag acha que a gente é dono de uma livraria? Eu olhando para uma estante hoje em dia. Então, eu vou super regravar. E aí eu vou falar o seguinte. Se você viu alguma tag aqui no canal. Ou desafio que eu gravei, tipo, seis anos atrás. Comenta aqui embaixo se você quer que eu regrave. E aí, essa torre de livros versão 2.0. Já está lá no canal. Porque foi ao ar quarta-feira. Eu vou gravar daqui a pouco. Eu vou almoçar. Depois eu tenho reunião. Aí eu gravo mais pra tarde. E... Ai, eu estou animada. Gente. Gente, eu era uma bebê. Olha isso. Seis anos atrás. Eu tinha 20 anos. Eu tinha 20 aninhos. Eu era uma bebezinha. Que doido. Você não está no vídeo errado. Ainda estamos no vlog da semana. É porque eu acabei de gravar a torre de livros. E se você quer entender como é que eu cheguei nesses livros aqui. Tem mais aqui pra baixo. Aqui não está aparecendo. Dá uma olhada aqui no canal. Aqui o vídeo foi ao ar quarta-feira. E é isso. Eu acabei... Eu... Nossa. Estou até meio confuso. É porque foi muita coisa ao mesmo tempo. Para juntar esses livros aqui. Eu almocei. Tive uma reunião de escola. Editei algumas videoaulas. Parei pra gravar esse desafio. E eu tenho que guardar agora todos esses livros. Inclusive não estão aparecendo todos. Então vocês não sabem quantos que eu consegui juntar. Então vocês tem que assistir o vídeo. Para ver quantos pontos eu fiz. E eu estava pensando... Não tem. Deixa eu aproveitar que vocês estão aqui no tripé. Para conversar com vocês rapidinho. Vocês me perguntaram... Vamos parar de mostrar os livros, né? Porque senão vocês não vão ver o vídeo. Vocês me perguntaram... No outro vlog. Sobre o meu batom. Ai, gente. Eu vou ser vlogueirinha agora de maquiagem. Mentira. Eu não vou ser vlogueirinha de maquiagem, não. Só vou dar... Só vou explicar. Duas pessoas comentaram no outro vlog. Como assim que eu fico com o batom o dia inteiro? Como? E o batom não saio. Esse batom que eu estou... Eu estou desde de manhã com ele. Almocei. Escovei o dente. E o digníssimo ainda está aqui. Eu amo batom forte. Eu amo batom diferente. Eu adoro passar batom. Só que se eu for precisar ficar retocando o batom. Ou me preocupando se ele está borrado. Se ele está fraco. Eu não vou passar. Porque preguiça é terna. Então, as pessoas pensaram. Nossa, esse batom ficou muito tempo, né? Eu tenho alguns batons que eu uso diariamente. Eu fico variando entre eles. Porque eles encaixam nessa categoria que dura muito. Eu tenho alguns outros batons. Tem batom em bala. Tem outros batons líquidos. Mas que eu sei que vão sair. Esses daqui eu confio muito. Um nem tanto. Esse aqui que é da Mary Kay. Que é a Wet Play. Ele chama... Spiced Truffle. Ele é bom. Ele fica mate. Você passa a mão. Ele não sai. Mas se você come, ele sai. Então, eu sei que eu posso confiar nele. Se eu não for comer no tempo que eu estiver usando ele. Então, ele é bom. A cor dele é muito bonita. Mas eu sei que se eu for comer. Eu não consigo confiar nele. A cor é bonita e tudo mais. Mas, enfim. E ele fica geladinho na pele. É gostoso. Agora, tem outro que eu confio muito. Que é o que eu estou agora. Que é esse daqui da Mary Kay. Não. Não do Mary Kay. Que é da Maybelline. Que chama 24 Super Stay. Porque, em tais, ele dura 24 horas. E eu nunca usei 24 horas. Mas eu aposto que se eu usasse 24 horas, ele duraria. Ele não é o primeiro que eu tenho. Ele é o terceiro da mesma cor. Essa é a cor 025. Que chama... Não sei. Não dá pra ler. Keep up the flame. Eu acho que é isso. Keep up the flame. Esse daqui eu comprei em Nova York. Porque aqui no Brasil ele é muito caro. Ele custa, tipo, uns 80 reais aqui no Brasil. E eu acho que eu paguei 11 dólares. Tá caro. Porque o dólar fica caro. Mas eu comprei em janeiro, né? Mas, enfim. Esse daqui eu confio muito. Esse você pode comer. Você pode beber. Você pode escovar o dente. Que ele não sai. Ele é o que tá na minha boca. Assim, não sai. Primeiro você passa ele. E quando ele seca, você passa um tipo um hidratantezinho que vem. E aí, os dois juntos, combinando, dura uma vida. E aí, tem três que são da mesma marca. Que são os que eu mais uso. Porque eu acho que são os mais acessíveis. E eles duram tanto quanto esse daqui. Que são da marca Avon. Da linha Super Stay. Que é essa linha aqui. E aí, eu tenho esse. Que é o laranja cítrico. Eu tenho esse. Que é o que eu mais uso. E vocês sempre me perguntam a cor nos vlogs. Que é o uva rosada. E tem também esse. Que é o roxeando. Esses daqui, eles também não saem com comida. Eles não saem escovando os dentes. Eles duram o dia inteiro. Diferença. Esse daqui eu tiro muito fácil. Esse daqui, eu preciso de demaquilante bifásico. Então, assim. Os dois duram a mesma coisa. De qualidade igual. Mas esse daqui dá mais trabalho. E eu acho que esse daqui eu esqueço que eu tô usando batom. Tipo assim. Eu estou de batom. Eu sei que eu tô de batom. Mas eu esqueço. Esses daqui eu sinto que eu tô de batom. Esse daqui é o que vocês sempre me perguntam a cor. Que é o uva não sei o que lá. Os tons são muito parecidos, né? Só o vermelhão que é diferente. Que é esse daqui. Que é o... Ele é meio laranja. Ele é um vermelho bem aberto. E por último tem o roxo. Que eu adoro. De paixão. Inclusive, ele está acabando. Preciso comprar outro. Tá tão acabando que eu não tô nem conseguindo passar na mão. Que é esse daqui. E acabou o momento. Isabela, blogueirinha de maquiagem. De segunda-feira. São dez e meia da noite. Eu tava arrumando algumas coisas aqui em casa. E aí eu parei pra ver umas coisas na Amazon. E fui ver as resenhas novas de On Stage. On Stage, pra quem não sabe, é o meu primeiro livro publicado na Amazon. Antes eu já tinha publicado dois contos. Eu acho que a câmera tava suja. Antes eu já tinha publicado dois contos. E aí eu lancei o livro que é On Stage. O link tá sempre aqui embaixo. E aí tem duas resenhas novas. De On Stage. E as duas me chamaram a atenção. Uma ficou com três estrelas. E a outra com quatro. Mas assim, eu já tô num momento da minha vida que eu fico chateada, óbvio. Porque é um amorzinho da minha vida, meu livro. Mas assim, ai gente. Se eu for ligar pra tudo. Eu converso com isso com a minha psicóloga essa semana, entendeu? Isso aí já é assunto pra minha terapia. Enfim, uma delas. Não vou falar nomes. Não vou comentar nada. Mas enfim, tá na Amazon. Tá pra qualquer um. Lê. O livro é bacana. O começo retrata o início de um relacionamento do casal. Tem partes fofas, mas depois senti que fugia disso. Focou na carreira da mocinha e o romance em si ficou em segundo plano. Essa era a ideia. Então, tudo bem. A ideia do romance em segundo plano sempre foi a ideia principal. Porque eu acho que tem muito livro que acaba colocando a vida da personagem em principal em segundo plano e o relacionamento em primeiro. E a nossa vida tem que ser sempre em primeiro lugar. Acho muito legal lembrar disso. Mas é a opinião dela. Você pode achar isso. Não é uma crítica à sua crítica. É só eu comentando. Quando chegou mais pro final, eu perdi um pouco o interesse. Que pena. Fico chateada de verdade. Mas terapia, né? Não me cativou ficar apenas acompanhando a carreira dela, viagens, entrevistas e shows. Não ficou ruim. Apenas não era o que eu buscava. Achei justo ela falar isso. Que não tava ruim. Só não era o que ela buscava e eu entendo isso. Quando peguei o livro, eu queria mais romance. Senti falta de momentos dos dois. Tem vários. Inclusive, vários muito fofinhos. Só deles. Sem interrupções. Pessoas em volta. Ou cenas do cotidiano. Ou seja, ela queria um romance sem cenas do cotidiano. Mas, uma vez, eu não tô criticando a crítica. É só porque, tipo assim, colega, tá tudo bem na sua vida? Se o seu relacionamento... Por que tem uma palha na minha escrivoninha? Ah, porque eu roubei esse negócio da sexta de dia dos pais do meu pai. Eu roubei um cappuccino. Da sexta de dia dos pais do meu pai. Da sexta de dia dos pais do meu pai. Ele não ia tomar. Ele falou, você quer? Eu falei, quero. Enfim. Gente, o romance, na minha pequena e humilde opinião como escritora, ele não pode ser o foco principal de tudo. Né? Enfim. Tem que ter esse anúncio do cotidiano. É o que eu gosto. Ah, e o batom ainda tá desde aquela hora. Tá? Eu já jantei também, ó. E nem tchumbi pra ele. Desde manhã, são dez horas da noite, tá? Aí, a outra nova que eu ainda não tinha lido é essa daqui. Cadê? Boa história, um pouco cansativa. Concordo, o livro é grande. Muita repetição de falas. Concordo plenamente. Eu sou muito repetitiva. Isso porque ainda alterou muita coisa na revisão final. Tinha muito mais coisa repetitiva que foi tirada. É uma falha minha interna. Personagens não são muito reais. O Jake não existe porque é muito fofo. Esse é o meu novo comentário favorito. Era só isso mesmo que eu tinha pra falar. Vocês querem que eu comente mais comentários dos meus contos de livro? Agora eu vou dormir, né? Porque amanhã eu trabalho cedo de manhã. E estou aqui dez e meia da noite comentando comentários. Olha! Hoje é terça-feira, são quatro e quarenta. Volto da aula cinco e meia. Eu tenho um intervalo agora. Eu tô atualizando as chamadas, né? Dos alunos, que eu já dei aula hoje. E aí eu vou lanchar. E aí se sobrar um tempinho, eu quero ver se eu começo a ler as mil partes do coração da Colleen Hoover. Que eu ganhei de aniversário da Bruna. Bruna, muito obrigada. E aí se eu começar a ler, eu conto pra vocês. São quatro e cinquenta e sete. Gente, o tempo parece que voa. Eu peguei o livro, que é esse daqui, da Colleen Hoover. Eu ganhei da Bruna, de aniversário. E é isso. Esse eu ainda não li. Da Colleen. Então vamos lá. Antes eu vou dar uma alongada. Eu dou aula daqui a trinta minutos. Senão deve dar aí uns vinte minutinhos de leitura. Antes de eu entrar em aula, né? Porque eu tô toda... Tô sentada o dia inteiro, né? Então... Tenho que dar uma alongada. Só que de verdade. Não assim sentada, levantada os bracinhos. Olha, um livro da Colleen Hoover que não começa com alguém. Não, não sou com alguém. Ou alguém morrendo. Ou alguém não, não sou com alguém. E morrendo. Tô impressionada. Até cheguei a questionar se foi Colleen mesmo que escreveu, mas... Hoje é quarta-feira. São três e vinte. Eu tô trabalhando, assistindo vídeo-aula. E aí, enquanto as vídeo-aulas estão renderizando, eu não consigo mais mexer no editor de vídeo. Então eu vou continuar lendo o livro que eu comecei ontem. Que foi... Esse daqui da Colleen Hoover. Eu comecei ontem. À noite eu não consegui ler porque eu tava cansada. O negócio do cansado, né? E aí eu vou continuar agora. Tava gostando. Tava achando interessante. Bem estilinho Colleen Hoover mesmo. E é isso. Eu queria ter gravado a minha leitura. Porque assim, passou dois segundos. Eu fui entendendo o que tava acontecendo. Eu fui ficando tipo... Colleen Hoover. Somente precisa ser estudada. Inclusive tem um... Como é que chama aquele negócio? Reels. Que é tipo o TikTok do Instagram, né? Já fiz dois TikToks lá. Dois. Dois TikToks lá. Dois Reels. No meu Instagram. Que é Belos Lopes. O link tá sempre aqui embaixo. Um foi esse de Crepúsculo. Que foi um teste. E o outro foi um sobre as expressões que a gente vai fazendo enquanto a gente vai lendo. E eu quero gravar mais uma essa semana. Eu já tô com a ideia na minha cabeça. Vai ser de romances nacionais. Só que aí vai ter troca de roupa também. A gente me deu a ligada na minha cabeça. E aí eu preciso de tempo pra gravar isso. Então eu não sei quanto que eu vou gravar. Mas eu acho que vai ser essa semana. E se for essa semana vocês vão ver. Mas cara, eu queria muito ter gravado a cara que eu tava aqui. Eu fui entendendo o que tava acontecendo. E aí eu fui fazer tipo... Foi... Foi... Foi isso. A família do livro tem vários problemas. Isso tá na sinopse aqui. Não é spoiler. Mas eu tô achando engraçado. Porque agora eu me toquei. Que eu sujei o livro. Mas enfim. Não era isso. É que a personagem principal ela chama Merit. Que é mérito. E a irmã gêmea dela chama Honor. Que é honra. Nossa, que nome bosta pra você dar pros seus filhas gêmeas. Honra e mérito. É que em português não são nomes pra início de conversa. E também não... Enfim. Tá. Fica estranho em português. Mais do que... Eles não traduziram. Tá? Honor e Merit. De qualquer forma. Mas enfim. Exau. Terminei de editar as videoaulas. São 5 da tarde. Eu tô... Ainda no começo do livro. Tô aqui assim, ó. Só falta eu converter pra poder subir. Então daqui uns 10 minutos, mais ou menos. Aí eu vou sair daqui do escritório. Porque o Gento vai ficar sentado nessa cadeira hoje. E aí eu vou ler. São acho que 6 horas. Eu tô neste... Bullshit? Não. Não sei. É, eu tô neste bullshit. Ah! Tô por aqui. Assim, mais ou menos, ó. E gente, esse livro é muito doido. Eu sei que é um padrão da Colleen Hoover ser muito doido. Mas, meu Deus. Você não tem um segundo de passo. E não no sentido de drama. Olha a Matsubin. Mas no sentido de que tudo é doido na história. É um treino muito louco. Ninguém... É normal. É tudo doido. Eu não sou de... Minha mãe me ligou. Minha mãe me ligou. Aí parou a gravação. Mas é isso. Eu não lembro o que eu tava falando. Então eu vou voltar a ler. Ah! Eu ainda não entendi qual que é o rumo da história. Basicamente todo mundo tem segredos nessa casa. Uns segredos são mais bizarros que os outros. E é isso. Não sei nem se faz sentido o que eu falei. Gente, eu ainda não entendi qual é que é desse livro. Não faz sentido. É bem escrito. É interessante. É Colleen Hoover. Mas, assim... Eu já tô quase na metade. E eu ainda não entendi qual que é o sentido desse livro. Tipo, qual que é a lógica. Qual que é o enredo. Qual que é o tchan. Tipo assim, tem vários tchans. Mas, assim, eu tô muito confusa. Porque... É só um bando de coisa acontecendo. Mas não de tipo assim... Não sei explicar. Não sei explicar. Você já leu esse livro? Você sentiu a mesma coisa? Porque não é ruim. É estranho. Mas a família é estranha. A Mary é estranha. Tudo é estranho. Faz sentido? Parei um pouco a leitura porque o meu jantar chegou. E é que sopa de legumes. E isso aqui é a prova de que eu sou uma criança me alimentando. É isso. Tô esperando o meu almoço chegar. Porque eu tava com muita preguiça de fazer o almoço hoje. Então eu pedi. Só que já faz uma hora que eu pedi. Ele ainda nem sabe a entrega. Tô tão triste. Eu tô roxa de fome. Mas, enfim. Enquanto eu tô roxa de fome esperando o meu almoço. Eu vou continuar lendo. Ontem eu parei aqui quase na metade. Porque aí depois que... Depois que eu parei pra jantar. Eu fui resolver algumas coisas no celular de mensagem. E aí meu olho começou a ficar tipo... Não quero que você continue lendo. Então, enfim. Continuo sem entender qual é o... A linha de pensamento desse livro. Mas vamos ver se agora eu consigo entender onde ele quer chegar. E aí eu vou contando pra vocês. Muito doido. Pouco depois que eu gravei o vídeo. Falando pra vocês o que eu tava lendo enquanto o meu almoço. Chegava e o meu almoço chegou. Mas eu consegui ler tipo dois capítulos. Agora eu tô naquele meu intervalo. Do meio da tarde, né? De terça e quinta. E aí eu vou gravar o... Como é que chama? O TikTok aqui no TikTok. O Reels. Que eu tô na cabeça. E aí depois eu ainda dou mais duas aulas hoje. Eu não gastei todo o meu intervalo da tarde gravando e editando o Reels pro Instagram, não, né? Vai lá ver. Por favor. Nunca te pedi nada. Dá um like, comenta. Ajuda a tia. Agora eu só tenho mais nove minutos pra terminar de comer meu danoninho. Esse visivelmente é aquele batom que não dura tanto. Mas enfim. Que eu acabei de jantar e de tomar sorvete. E aí... Enfim, né? Tudo cagado de batom. Eu ia ler. São dez? Não. Que susto. São oito... Nossa, que barro morreu, bom. São oito e cinquenta e seis. Eu ia ler. Me programei pra ler. Mas eu tô cansada. Estou com sono. Trabalhei o dia inteiro até a noite. E agora eu tô assistindo uns vídeos no YouTube. E já vou deitar. Eu vou arrumar tudo aqui. Ficar assistindo vídeo deitado aqui eternamente em blesse... Blesse. Em blesse o espêndido. Espêndido. Mas não por muito tempo, né? Porque amanhã eu trabalho. Amanhã é sexta. A vida que segue. Então é só pra avisar pra vocês. Mas aí amanhã eu termino o livro. Sexta-feira são nove e trinta e dois. Eu já dei aula. E ainda vou dar mais aula. E aí... Tudo online, né? Visto que eu ainda estou na minha bate-cadeira. No meu mesmo bate-local. E aí eu... Tenho um intervalinho no almoço. E aí depois eu dou mais aula até o meio da tarde. E é isso. E eu quero terminar o livro hoje. Não quero que passe de hoje. Porque o livro tá estranho. Não tá com a Aline Hoover padrão. Assim. Tá meio... Não sei. E ontem uma colega minha de faculdade me mandou uma mensagem. Você já leu o livro As Mil Partes do Coração do Coline? O que você achou? Acabei de terminar. Falei, então exatamente essa é a minha leitura da Oves. Tô achando meio sem pé na cabeça. E aí ela curtiu esse meu comentário. Então eu acho que talvez ele seja mesmo sem pé na cabeça. Eu já... Mas é sexta-feira. Eu dei aula de manhã. Aí eu gravei mais duas videoaulas. Editei as duas videoaulas. Subi e enviei as duas videoaulas. Aí já almocei. Eu morro da tarde. Eu dou aula daqui a pouco as duas. E aí... São duas aulas seguidas hoje. Então enquanto não dá. Eu vou dar uma... A desantada na leitura. Desse livro doido. Vou dar aula daqui a 20 minutos. Então eu vou parar, né? Pra já deixar tudo organizado. Passei da metade. Agora eu tô mais pro final. E meu Deus do céu! O que eu achei que não podia ficar mais louco. Ficou mais louco. Nossa, eu estou louca, inclusive. Não é no cabelo, não sabe? Caraca! Gente, a Colin Hoover... Já falei isso, mas a Colin Hoover precisava frequentar a psiquiatra diariamente. Porque a cabeça dela... Eu acabei com as aulas da Agora de Tarde. Inclusive tem um stitch gigante aqui comigo. Porque eu estava ensinando as partes do corpo pras crianças. E a gente usa o stitch pra ajudar. E eu tô morrendo de alergia. Porque esse stitch fica em cima da minha estante, né? E aí eu tirei agora a pausa. Aí eu sacudi ele lá fora. E aí agora eu vou ficar por conta de que eu tenho que instalar mais uma lâmpada no meu quarto. Porque eu achei que ficou muito fraco. Só que eu não alcanço. Então eu vou lá embaixo buscar a escada. Aí eu tenho que limpar a escada. E aí tem todo esse processo, né? Então é isso. Mas aí... Gente, eu preciso terminar esse livro. Vocês perceberam quanto que tá demorando pra esse livro acabar? Eu li um livro de 700 páginas que foi o Midnight Sun em um dia. E eu tô nesse da Colin Hoover sei lá quanto tempo. Coloquei a lâmpada. Agora tem duas. Antes tinha uma só. Eu troquei as lâmpadas aqui de casa pra lâmpadas inteligentes. Então... Aqui eu tinha colocado uma só. Achei que ficou muito clara. Eu coloquei outra. E aí é isso. Sobrevivi à escada, cadê? O teto daqui de casa é muito alto. O pé direito é altíssimo. Então... Enfim. Sou uma vencedora. Tá de cabeça pra baixo. Mas eu vou terminar esse livro. É uma questão de honra. São nove da noite, eu acho. E eu vou terminar esse livro. O livro trata... O livro trata de muitos assuntos pesados. Que podem ser gatilhos pra muita gente. E não tem nenhum aviso sobre. Assim... Coisas pesadas. Então... Fica meu aviso. Eu não parei um pouco a leitura pra fazer TikTok não, né? Enfim. Meu TikTok é Bells Lopes que nem o meu Instagram. E basicamente o que tem no meu TikTok tem é no meu Instagram. No Reels. Então... Mas é que eu acabei de postar um que tá só no TikTok. Porque eu já postei um... Um Reels hoje. E aí fica muita coisa na timeline. Me dá desespero. TikTok eu tô testando. Então puxa tudo lá de uma vez mesmo. Que é de procurar a página e definir o ano. Ficou assim. Encaixou perfeitamente com o ano de 2020. Vai lá assistir. Eu acho que finalmente eu tô entendendo a razão do livro. E faz sentido ele ser tão sem sentido. Se o que eu entendi é de fato o tchan. Faz sentido? Eu acho que eu entendi porque o livro é tão sem sentido. Ser tão... Nossa! Tão sem sentido. Mas assim... Quando eu terminar. Se eu confirmar a minha teoria. Eu conto pra vocês. Porque isso não vai ser spoiler. Vai ser só uma explicação. Mas eu acho que faz sentido se for isso. Caraca! Precisou disso tudo pra eu entender isso? Por enquanto o livro tá com quatro estrelas. Por quê? Porque a escrita é muito boa. Porque eu quero saber o que vai acontecer. Porque é Colin Hoover. Mas não chega a ser cinco estrelas. Porque... Né? Ou dias. Semanas. E meses. Ai, como isso é dramático. Que eu tô enrolando pra terminar essa leitura. Mas é bom. Mas é estranho. Mas é confuso. E eu acho que isso faz sentido na ideia que eu tive. Já volto. Esse livro fala de um tudo. E um dos dálmatas do meu travesseiro está aparecendo. E eu tenho essa fronha que fica boa debaixo da fronha que eu troco. Desde que eu era bebê. Essa dos dálmatas. Eu tenho ela. E ela está comigo. Desde que eu era um bebezinho. Ela já precisou de várias lavagens bizarras pra sobreviver? Sim. Lavagens bizarras tipo coarar no sol. Mas enfim. Tá aqui. O livro fala sobre vários problemas familiares. Fala sobre depressão. Fala sobre suicídio. E é aí que eu acho que tinha que ter visto de gatilho. E até sobre as tretas de refugiados da Síria fala. Então. Uau, Colleen. Uau. Eu postei um TikTok. O que eu falei pra vocês? Do que as três primeiras palavras do livro definiam um ano. Faz uma hora. Já tem cinco mil visualizações e quase mil curtidas. Eu nunca posto nada no TikTok. Inclusive. As primeiras coisas na vida que eu postei no TikTok eu postei tudo hoje. Possei três hoje. E aí. Tô em vez de bacada. Gente. Eu sei que os números no TikTok tem gente que tem números absurdos. Eu sei que tipo. Até hoje eu nunca tinha postado nada. Eu só ficava fando coisinhas no TikTok sobre teatro, musical e livros. E cara. Já teve gente que fez dueto com meus videozinhos. Eu tô impactada. Inclusive eu tô quase terminando. Tô no finalzinho. É... Ainda tô na vibe do tipo. Não entendi muito bem o que tá acontecendo. Mas eu entendi o que tá acontecendo. Acho que a minha teoria é real oficial. Mas não é nem de perto o meu favorito da Colleen. Não mesmo. Lembram quando eu comentei sobre aquele livro Mais Que Amigos? Tem resenha no blog. Tem vlog de leitura aqui no canal. Que eu falei que todos os problemas do livro seriam resolvidos se houvesse diálogo. Conversa entre os personagens. Esse livro não existiria. Se essa família simplesmente conversasse. Falasse. Poxa. É isso. Não. Ah, então tá resolvido. Ou... É isso? É. Vamos resolver? Vamos. Ah! Acabou de ter uma fala no livro muito inteligente sobre depressão. Que eu fiquei tipo... Isso, Colleen. Mais pessoas precisam ler e pensar isso. Então... Era só isso mesmo. E é isso que eu tava pensando desde o começo. A personagem principal... Ela não confirmou se ela tem depressão ou não. Eu ainda não cheguei numa parte que ela confirma ou não. Mas a gente percebe que ela tá passando por alguma coisa durante todo o livro. Se não é spoiler. A família dela é toda cagada. Todo mundo tem segredo. Essa é a trama principal do livro. E assim... Todas as partes que eu achei confusa... Eu acho que é confusa porque a gente tá lendo um livro narrado em primeira pessoa. Com uma personagem que tá passando por uma confusão de sentimentos. Então... Na verdade, a escrita é genial se for parar pra pensar desse lado. Porque... A gente lê a cabeça... Da Meredith... Meredith? Da Meredith... Que tá... Passando por um período muito treta da vida dela. E que... É tudo muito confuso. E se é tudo muito confuso pra ela... Pra quem tá lendo é mais confuso ainda. Então faz sentido. Mas... O livro continua com quatro estrelas. Eu tô terminando. Enfim... Ele trata de assuntos muito sérios. O livro todo é muito doido. Mas é muito bem escrito. E os assuntos sérios que ele aborda... Ele aborda de um jeito inteligente. Como o Colin costuma fazer mesmo. Mas como não é um livro que me conquistou. Que eu não li numa sentada só. Que vocês sabem que eu consigo fazer muito bem. Por isso ele vai ficar com quatro estrelas. Mas quando eu terminar mesmo... Eu falo pra vocês. Mas essa era a minha teoria. Eu acho que é isso mesmo. Você já leu? Você concorda comigo? Eu queria mostrar que eu resolvi ser temática. Como o livro é rosa. Ah, aqui tem a dedicatória que a Bruna mandou. É como veio pela Amazon, né? É a dedicatória impressa. E aí eu colei no livro. Mas enfim... Como o livro é focado no rosa... Eu resolvi marcar só com post-its rosa. Olha que braguinha. E aí eu tive até que trocar de cartela. Porque acabou o rosa da outra cartela. Ainda bem que eu tenho muitas cartelinhas. Terminei o livro. E no final tem tipo umas perguntas de guia... Pra caso você leia esse livro num grupo de leitura. E aí uma das perguntas... Me fez pensar que a minha teoria é bem verdadeira mesmo. O livro é todo confuso porque a Meredith tá toda confusa. Ela não entende nada do que tá acontecendo na vida dela. Ela tá passando por muita coisa. E a gente tá na cabeça dela lendo esse livro. Então por isso que ele é tão confuso. E quando eu comecei a perceber isso lá pro meio, final do livro... Fez sentido. Mas enfim... O livro é denso. Tanto que eu não consegui ler de uma vez só. Mas é bom. Trata de assuntos sérios que eu já citei. E mais alguns outros que eu não citei. Porque senão vai ser muito spoiler. Mas trata. Jogado. Mas tá lá. Mas não é jogado. Porque tudo é bem colocado. E gente... Ela trata tão bem terapia, depressão, ansiedade... Nas últimas páginas que eu queria abraçar a Colleen Hoover. Ai... É isso. Acabou. Eu vou dormir. Se eu ler mais algum livro esse final de semana... Vocês com certeza vão saber. Sábado, meio da tarde. Eu peguei o Kindle pra querer começar o livro novo da Colleen Hoover. Que saiu, foi lançado essa semana. Mas... Eu passei o dia mexendo no celular. Porque eu quis ser inútil hoje. Eu fui. Que deitada o dia inteiro até agora. Porque eu tive que fazer algumas coisas agora. Sem sair de casa. Continuando a dormir casinha. Mas, assim... Eu fiquei deitada até o meio da tarde. Sem fazer nada. Eu levantei pra ir almoçar. E olá. Entendeu? E aí... Eu fiquei no celular. E aí meu olho, obviamente, tá todo embaçado. E eu tô com muita vontade de comer alguma coisa gostosa. Mas não tem nada aqui em casa gostoso. Então eu acho que eu vou fazer pipoca. Mas não era a pipoca que eu queria, sabe? Enfim. Mas é a pipoca que vai ter. Aí eu acho que eu vou assistir algum filme. Em algum dos milhões de streamings. E mais tarde, se eu tiver bom... Eu tomo a chance pro novo livro da Colleen Hoover. Se não... Fica pro resto da semana. São 10 da noite. E assim... Eu fui muito inútil hoje. Eu comentei isso com vocês, né? E aí, na tarde... Eu assisti os filmes que eu não tinha assistido ainda do Descendentes, da Disney. Porque eu só tinha assistido o primeiro até hoje. Deve acreditar nisso. E aí eu assisti o 2 e o 3. O 2 eu achei meio... Ok. Mas o 3 eu gostei muito. Achei, tipo... Nossa, muito legal. E aí, depois que acabou... Eu ainda assisti um filme brasileiro também. Que é inspirado no livro da Lida Rebouças. Que ela disse e lhe disse. Achei bem legalzinho também. Tá na Amazon Prime. E aí, agora eu parei... Pra assistir o painel do The Batman. No DC FanDome. Foi bem legal. Assim... Uau. Eu adoro Batman. Eu ia falar Batman, aí eu falei Batman. Isso aí é o Batman. E eu já faz uma semana que eu tô ensaiando pra ver... Pra rever, no caso, Batman do Tim Burton. Então, que é o que eu mais gosto. É... Cada um com a sua preferência. Eu adoro o do Tim Burton. É... E... Enfim. Só que aí... Eu tô dividida. Porque eu não sei se ela assiste o filme. Porque eu já assisti o filme o dia inteiro. Ou se eu dou uma chance pro livro novo da Colin Hoover. Se... Eu vou... O que que eu vou fazer? Eu tô com o Kindle aqui perto. Porque perto eu digo, tipo, tá do meu lado. E aí eu vou começar. Tá... Se... Tiver muito boa a leitura. Eu vou continuar. Se... Eu vou assim... Ih... Não sei. Aí eu desligo tudo. Põe um filminho pra assistir. E é isso. Entendeu? Eu não sei. Inclusive... Eu comprei uma blusa muito legal. Que tem a ver com Batman. Que... Quando chegar eu mostro pra vocês. Me deve demorar. Porque ela é produzida por demanda. Então, tipo... Eu comprei a blusa. E aí eles têm até 10 dias úteis. Pra fazer a blusa. Pra depois enviar. É... Enfim. É isso. O livro em questão é esse daqui. Heart Bones. Da Colin. Lançou essa semana. E, gente. A Colin tinha que ser colocada num pedestal. Pra os autores tudo olhar pra ela e falar. Oh! Vou me inspirar nela. Que os livros dela em inglês. Tava tudo no Unlimited. Isso aqui não paguei um centavo. Mentira. Pago o Unlimited. Unlimited todo mês. Mas... Você entendeu? Tipo assim. Eu não paguei a mais. Tá no Unlimited. Verity. Que aqui no Brasil tá, sei lá. Quarenta conto. Eu li pelo Unlimited. E assim. Colin. Arrasou. Eu comecei a ler. E assim. Eu não sei por que eu tô surpresa. Porque, né? Colin Hoover. Caraca. Caraca, gente. Eu já falei. Inclusive, acho que eu já falei nesse vídeo. Eu acho que a Colin tinha que ser estudada. Tipo, por psiquiatras, talvez. Os livros dela são muito pesados emocionalmente falando. Caraca. Eu acho que o mais levinho que eu já li dela foi Slammed. E na época eu achei Slammed já muito uau. Mas aí você vê, tipo, esse que eu li ontem. Que eu terminei de ler ontem. Esse que eu tô lendo agora. Ou, enfim. Todos os outros dela que eu já li. E até os que eu ainda não li. Uau. Acabei de pensar. Maybe Someday também não é tanto assim, não. Mais ou menos. Mas não é tanto. Se comparar com, tipo, Verity. Ou com o que eu li essa semana. Ou com esse que eu tô lendo. Ou com... Não, never, never. Eu quero fingir que nunca aconteceu. Eu vou fazer um pacto com vocês. Façam esse pacto comigo. Vamos fingir que never, never. Nunca de mais. Nunca existiu. Nunca, nunca, nunca existiu. Eu tava lendo. E aí começou a ficar uma musiquinha na minha cabeça. Só que eu não sabia a letra. E aí eu tava só... E eu lembrava que eu vi isso em algum momento no TikTok. Fala, Nis, gente. Já tá em quase 4 mil visualizações. No meu TikTok de ontem. Enfim. Até postei mais coisas. Lógico, eu empolguei. Meu TikTok é igual o meu Instagram. Meus lobos com dois L's. Mas enfim. Eu tava tentando ler. E aí ficava na minha cabeça. Nanananana. E eu fiquei inferno. E aí eu baixei um aplicativo que você pode fazer, tipo, som. E ele identifica pra você. Só que ele não identificou o meu som. E aí eu comecei a procurar no Google, velho. E aí eu consegui achar. Descobri. Chama Jump Up Superstar. É do Mario. Super Mario, velho. E é uma gracinha a música. E aí agora que eu consegui ouvir. Ela não está na mesa da minha cabeça. Porque eu não tava dando pra ler. Porque eu tava lendo um negócio sério. E aí veio na minha cabeça. Nanananana. Achei que era um bicho da minha cortina. Ai, ela é longe. Basicamente, quase 50 mil pessoas assistiram o meu TikTok de ontem pra hoje. E não todos os que eu postei. Um dos. Acho que eu já postei seis. Tipo... Eu também ganhei, tipo, 200 seguidores no TikTok hoje. Gostei da brincadeira. Mas tô em choque. Uau. Achei que eu tava muito velha já pensando em gosto de TikTok. Adoro TikTok. Fico horas vendo vídeo. Mas eu não tinha postado nada até ontem. Isabela, eu acho que você exagera do jeito que você fala da Colleen Hoover. Não, vou ler uma frase só, tá? E não é spoiler. Mas é... Você lê essa frase. Tradução porca feita porque eu estou lendo em inglês. Mas basicamente, a guria falou. A coisa mais legal que a minha mãe fez por mim foi morrer. É isso. Ainda não tá mostrando a porcentagem de quanto que eu já li, de quanto que, enfim... Nem porcentagem não tá mostrando. E aí eu joguei no Google. E parece que tem, às vezes, um bug no sistema do décimo geração, que é um eu, no sentido da porcentagem de leitura. O que explicaria demais a minha leitura do Midnight Sun. Vocês lembram que, tipo assim, eu tava lendo na minha velocidade normal e aí do nada abaixou muito? Isso explicaria muita coisa. Enfim... Acabei de descobrir que se você clicar no cantinho esquerdo da tela e embaixo aparece a porcentagem. É... É isso que dá, sabe? Você ficar oito anos com um Kindle de botãozinho e ganhar um touch. Tu não sabe usar. Mas, enfim... Era só isso mesmo. E se eu clicar de novo some? Não, eu voltei, que anda. Não. Enfim. Vou ler. Mas, viu? Serviu pra eu jogar no Google e ver que existe um bug? E que isso explicaria o Midnight Sun. Eu sei. Ah, eu não sei segurar o celular assim. Socorro. Ó, no cantinho. Nossa, que unha bonita. No cantinho. Aí apareceu o tempo restante no capítulo. Tem o restante no e-book. Posição. E some. Gente, eu brigando com esse Kindle. Quando ele não aparecia as coisas que eu queria. Sendo que eu quero a anta do... Olha o tanto de garrafinha de água. Que tem aqui. Eu tenho um problema. Eu tomo muita água. E tem mais... A bagunça do quarto. Enfim. Além de uma bagunça no quarto. Tem também mais garrafinhas no chão espalhado. E eu num ângulo bizarro. E eu vou catar essas garrafinhas, tá? Vou. Mas não agora. Acordei. Não recomendo. Ai, gente. Dormir é tão bom. Ainda mais quando você não tem hora pra dormir. Eu acordei porque eu acordei pro mundo. São nove e pouco da manhã. Quase dez já. Domingo que chama, né? Tô tomando café da manhã. Que é o bolo de ontem. Não lembro se eu comentei com vocês que eu ganhei bolo ontem. Porque amanhã é aniversário do meu filhado. Aí teve uma festa só da família, né? Que mora com ela. E aí eles trouxeram o bolo pra mim. E aí eu comi uma parte ontem. Estou comendo o resto de café da manhã. Mas enfim. Foco. Vou voltar a ler o livro. Ontem eu parei, sei lá, nos primeiros capítulos ainda. Porque sono. E o olho cansado também. Sono nem foi tanto o fator. Foi mais o bendito do olho que cansa. Acabando a pandemia, eu vou precisar urgentemente correr pra um oftalmo. Eu tô gostando bastante do livro. É bem estilo Colin Hoover raiz. Do tipo que eu lia, sei lá, seis anos atrás. Enfim. Foco. Eu tô em 30%, mais ou menos. São dez e meia. Tô gostando bastante. A história, basicamente, por enquanto, é da Bea. Bea. É tipo um Bea americano, entendeu? Escreve diferente de Bea, of course. Claro. Mas enfim. Ela morava com a mãe dela. A mãe dela era uma viciada, problemática, que nunca foi mãe de verdade. Então, a Bea... Eu vou chamar ela de Bea pra facilitar, tá? A Bea, ela... Apesar que ela não gostou quando chamaram ela de Bea. Mas enfim. É assim que eu vou chamar, porque ela é uma personagem que não tá nem aí porque eu falo. Ela teve que aprender a cuidar dela mesma, sozinha, muito cedo. E o pai dela mandava dinheiro, mandava as coisas, mas a mãe dela meio que interceptava. E usava pra pagar o aluguel e as coisas de viciado dela. Então, ela nunca teve muito contato com o pai. E na verdade, enfim, ela meio que evitou nos últimos anos também. Porque ela tava meio que ressentida com... Tipo, o pai nem aí pra ela morando com a mãe viciada. Apesar que o pai dela não sabia que a mãe dela tinha virado uma viciada. E aí, a mãe dela morre. Isso não é spoiler. Isso acontece no primeiro momento do livro. E ela passou pra faculdade. Ela foi aceita, né? Porque ela não passa pra faculdade. Ela foi aceita na faculdade. Mas ela não contou pra ninguém sobre. Mas ela precisa de algum lugar pra ficar durante dois meses. Até ela poder ir pra faculdade. Ela recebeu uma bolsa e tudo mais. Só que assim, gente. A bichinha não tinha dinheiro mesmo. Ela não comia. Ela, tipo assim... Situação nível livre de Colin Hoover mesmo, sabe? Dramaticíssima. E aí, ela vai ficar esses dois meses com o pai. Que casou com uma mulher muito rica. Que tem uma casa na praia, no Texas. E aí, lá, ela fica com a meia-irmã dela. Na verdade, não é meia-irmã, né? É, tipo... A filha da mulher que o pai dela se casou. E aí, ela até brinca que ela já assistiu Cinderela e tal. E fica preocupada. Mas a Sarah é um docinho de ser humano. E aí, tem o namorado da Sarah, que é o Marcos. E o melhor amigo dele, que é o Samson. Se não me engano. Acho que é isso mesmo. E eles meio que querem arrumar pros dois ficarem juntos e tal. Só que não vai com a cara do outro. Mas já sabemos como isso vai desenhar, né? É mesmo. Porque pela sinopse, eles vão meio que combinar de ficar só no verão. Tem sim. Já sabemos que vai dar errado, né, galera? Que é assim, não, né? Ter livro da Colin Hoover. Mas eu tô gostando bastante. A escrita tá muito gostosinha de ler. Assim, eu acho que a confusão que ficou na minha cabeça depois de ler o... E o Partes do Coração lá que eu tava lendo. Que é bom, não é ruim. Lembrando. É só porque é um livro, né? Enfim, vocês viram o que eu achei. E o que eu expliquei, o que eu achei e dei. Mas esse daqui tem uma vibe meio slammed. Só que mais dramática. Um caso perdido. Só que mais dramático, se é possível ser mais dramático que Um caso perdido. Mas enfim. Não de drama, porque o drama de Um caso perdido é bem pesado. Mas... Enfim. Né? É Colin Hoover. É muito, muito bom. Tô gostando bastante. Sério. Esse livro é ridículo de bom. Eu não... Assim... Eu tô em 50% e ele provavelmente já é um dos meus favoritos da colinha. A não ser que ela cague muito nesse final. Porque assim... Cara, que livro bom. Bem escrito. Tipo assim... Uau! Quando eu fui ler a sinopse, tinha um... Tipo, avaliação. Que era tipo assim... Ai, merece uma constelação de estrelas. Mas já que não tem como, fica só com cinco. E eu pensei... Nossa, que exagero. Mas não! Eu com 50% já tô pensando a mesma coisa que eu li nesse comentário. Eu tava chorando, galera. Com uma frase. Tipo assim... O livro... Uma frase me fez chorar. E não é eu chorar de tipo... É eu chorar porque o livro toca de um jeito... Gente! Colin! Uau! Eu tô muito chocada. Eu vou... São 11h30. É... Eu tenho que ir na casa dos meus pais na hora do almoço. E eu tenho que subir o vídeo de lá. Porque a minha internet tá muito bosto. Então... Eu não sei como é que eu vou fazer. Eu vou terminar de ler aqui. Não sei. Eu vou continuar lendo. Porque eu acho que eu tenho que ir pra lá falar pela 1h da tarde. Então... Enfim. Caraca! Tô muito chocada. Muito. Tipo, se vocês tiverem a oportunidade. Se vocês... É... Souberem ler livros em inglês. Porque, né? Ainda não foi lançado no Brasil. Merinas. Meu Deus doido Brasil, Meridas. Tá no Kindle Unlimited. Se você assina o Kindle Unlimited. E eu acho que fora do Kindle Unlimited, tá tipo 20 reais. O que é caro. Mas vale a pena pra esse livro. Tipo... Pensando bem... Não compra. Assina o Kindle Unlimited. Assinar o Kindle Unlimited 19. Vai valer menos a pena. Você ainda consegue ler outros livros durante, sei lá, um mês. A não ser que você queira continuar assinando. Enfim. É... Uau! O link pros livros que eu li durante esse vídeo estão aqui embaixo. No box de descrição. Inclusive esse. Eu só li mais um. Mas enfim. Esse é o vídeo de leituras da Colleen Hoover da semana. É sério. Se vocês tiverem a possibilidade, leiam esse livro. Gente, a Sarah é uma personagem secundária tão chuchu. Eu quero ser amiga dela. Era só isso mesmo. Eu só peguei o celular pra elogiar a Sarah. Sério. Eu tô em 70%. Nada deu errado ainda. Mas já sabemos que vai dar muita coisa. Porque eles vão se separar. Porque quando o verão acabar, ela tem que ir pra faculdade. Ele tem que ir pro exército. Não sei lá onde. Eu sei onde ele vai. Mas enfim. Não é exército. Marinha? Marinha faz parte do exército? Sou péssima com essas coisas, galera. Mas enfim. Ai. Que livro. Colleen Hoover. Se já te critiquei... Eu tava louca. Mentira. Never, never. Ah não. A gente combinou que never, never não existe, né? Eu acabei de descobrir o que que o livro chama Hard Bone. Faz sentido. Adoro quando o título faz sentido na história. Acho legal. E porque eu não tava entendendo onde que encaixava o título. E agora fez todo sentido. Em 75% do livro. Sim. Mas fez. Mano. 80% desse livro deu um duplo teixe carpado. Que eu tô em choque. Que eu tô confusa. Colleen Hoover do céu, menina. Colleen Hoover me surpreendeu. Sim, claro. Ou com certeza. Muito com certeza. Eu tenho 85%. E caramba. Colleen do céu, menina. Ai. Machei minha perna. Valeu fazendo vitamina D. Eu parei um pouco de ler pra almoçar. E agora falta menos de 10% do livro. E eu quero muito entender como é que isso vai terminar. Porque... Não sei nem explicado. Eu acabei o livro. Oficialmente tá no meu top 3 da Colleen Hoover. Gente, que livro. Eu vou escrever a resenha dele essa semana. Então fica de olho lá no blog. Mas assim... Que livro. Que livro bem escrito. Que livro bom. Que... Que livro. Isso é só o que eu tenho pra falar. Vocês estão vendo esse vídeo super ao vivo e a cores. Porque eu tô terminando de gravar agora. Eu já vou lá subir. Vocês devem ver daqui a uma hora do que eu tô gravando agora. São 12 e pouco agora. E assim... Que livro. Se você tiver a oportunidade de ler. Leia. Eu concordo com aquela... Resenha. Resenha não, né? Comentário que eu tinha comentado com vocês mais cedo. Não merece só 5 estrelas. Mas merece uma constelação inteira. Mas como é tudo que tem... 5 estrelas. E é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Ele deve estar gigantesco. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros. Se você concorda comigo. Ou o que você achou. A gente se vê no próximo vídeo. Que é quarta-feira. Provavelmente uma tag. É um desafio literário. Se você ainda não é inscrito aqui no canal. Não esquece de vir aqui embaixo. Clicar em inscrever-se. Deixar um like também se você gostou do vídeo. Compartilha com quem você acha que vai gostar. Lembrando que o link para comprar os dois livros que eu comentei estão aqui embaixo. Me segue lá no TikTok, no Instagram. Enfim, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau!